E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz. Hoje estamos para mais um vídeo para o canal Monster Legends Brasil. No vídeo de hoje pessoal, vou estar testando aqui, como vocês podem ver, o lindo Aster no nível 130. Por que eu não coloquei no 150? Porque eu fiquei com preguiça de ficar clicando lá até colocar ele no 150. Então vamos testar no 130. No 130 ele já tem todas as características desativadas, desativadas, desbloqueadas mesmo. Então já está ótimo. Vamos ver se esse monstro é bom. Ele está no caminho surpresa do labirinto atualmente. Os preços eu falei nesse vídeo, onde eu dei dicas também para o labirinto do Arche. Então vai lá assistir, beleza? Os preços e tudo mais, está tudo lá. Então hoje a gente vai estar testando ele em batalha. Vamos ver se ele é bom, se compensa estar fazendo esse labirinto aí. Mas antes de começar esse vídeo, não esquece do like, beleza? Se inscreveu no canal se você não for inscrito e vamos lá. Bom pessoal, primeiro vamos falar sobre a característica evolutiva. No ranking 0 ele é imune a atordoamento, que é uma imunidade até legal, né? É um atordoamento, um efeito de controle muito bom. Quer dizer, um dos principais efeitos de controle do jogo. Aí no ranking 1 ele que aprende a imunidade a envenenamento. O envenenamento é um efeito antigo, muito antigo no jogo. Hoje em dia não é tão bom. E no ranking 3 ele começa aí a partida com precisão. As características só o atordoamento presta, basicamente. A precisão talvez ajude, caso ele esteja cego ou estonteado, pra ele acertar o ataque mais facilmente. Mas como é só um efeito positivo no início da partida, muito facilmente o inimigo remove essa precisão dela. Dele ou dela, sei lá. A Aster foi o fundador. Então é homem, tá bom? Ele foi o fundador e o primeiro imperador da civilização que seu descendente Montezuma, Montezuma, ó o Montezuma aí, governou até Quachalcroc se rebelar contra ele. Ele era um líder muito estimado e agora seu espírito foi despertado para retomar o poder de sua dinastia. Então tem o Montezuma e o Quachalcroc na descrição dele, muito top. Beleza? Bom, ele tá no nível 130, eu já coloquei as runas aqui que eu achei mais legal pra ele, né? Que é full velocidade individual, mas já eu explico os ataques e tudo mais dele. O que mais? 473 de ouro por minuto ele tá dando aqui, muito ouro. Vamos ver os ataques dele agora. Sou Quachalcroc, causa dano de natureza moderado ao inimigo, mas com a joia. Causa dano de natureza baixo a todos os inimigos e aplica envenenamento. Souco voador, causa dano de natureza muito baixo e aplica veneno e dá uma rodada extra. E tem esse aqui também que é o que aplica escudo pirofóbico e imunidade à tortura a si mesmo, tá bom, né? Tá, esses obviamente não são os melhores ataques, então vamos colocar os melhores ataques dele aqui, ó. Pra começar, o melhor ataque dele. Astiateca. Ataca, desculpa. Causa dano de natureza baixo a todos os inimigos e aplica possessão. Basicamente é o ataque dele padrão, né? Possessão grupal. É o que ele faz de melhor. Possessão. Tem outro ataque aqui que causa dano de natureza moderado a todos os inimigos e aplica envenenamento e redução de dano. É um grupal com dano moderado junto com veneno e redução de dano, então pode ser que cause muito dano, já que ele é um mítico e mítico causam muito dano. Causa muito dano. Hipnose causa dano de natureza moderado ao inimigo e aplica possessão duas vezes ao inimigo. Essa possessão duas vezes não é possessão por duas rodadas. É uma possessão que tem duas vezes mais chance de acertar no inimigo. E o último ataque dele aqui, duro feito pedra, remova os efeitos negativos de si mesmo e aplica visão real a si mesmo. Eu acho que compensa colocar ele no lugar de misericórdia. Então basicamente, o misericórdia ele é legal também, que aplica o escudo pirofóbico. Esse escudo pirofóbico, meu mouse bugou, ó. Aí desbugou, tava mexendo sozinho. O escudo pirofóbico, bugou de novo, calma. Mano, tá bugado. Tá mexendo sozinho. Mas enfim, o escudo pirofóbico faz com que ele não receba dano de fogo, se eu não me engano. Mano, tá bugado pra caramba. Aí, desbugou. Faz com que ele não receba dano de fogo, que é o elemento que dá crítico nele. Então é muito bom, né? Ele não recebe crítico. Mas o duro feito pedra é muito bom, porque remove os efeitos negativos de si mesmo, que é uma coisa muito boa. E aplica visão real. A visão real vai fazer com que ele não erre nenhum ataque, nenhum efeito. Então é muito bom, ok? São os melhores ataques dele aí. Esses quatro. Ele tem possessão grupal, possessão individual, redução de dano e veneno com dano moderado a todos. E remoção de efeito negativo a si mesmo e visão real. E o especial dele é o bomba pequeno, que causa dano de natureza pesado a todos os inimigos e aplica atordoar e tontura a todos os inimigos. Bom, as relíquias dele aqui é máscara e esse negócio aqui, bengala, né? Ou bengala ou bastão. Então dá pra você colocar um bastão tipo Psyd, que basicamente é o melhor bastão do jogo atualmente. E a máscara, dá pra você colocar a máscara de Essastur, que é muito boa, né? Que tira a resistência aí. Nos míticos talvez não funcione muito, porque os míticos tem muita resistência, mas pra lendários tira toda a resistência do lendário, que é muito bom, tá bom? O que mais que eu tenho pra falar? Acho que é só. Então agora vamos testar ele em batalha pra ver se ele é bom na prática. E aí eu já dou minha opinião se compensa ou não, tá pegando ele e upando ele de nível. Vamos lá. Bom, galera, então vamos lá. Vamos testar ele aqui na masmorra do Umbar Mítica, o cenário 3, que é uma coisa muito difícil realmente. E a gente pode treinar em outro cenário também, já que agora a gente tem ele no nível 130. Vamos lá então, pessoal. Ele tá com muita velocidade aqui, mano. 13.805 de velocidade. Então vamos começar aqui. Colocar no x2. Ah, no x2 é velocidade boa. Ó, como vocês viram, ele começou já com precisão aí no índice da partida. O inimigo tem mega provocação. Ele infelizmente não consegue remover efeito positivo, que é uma coisa bem ruim do haste. Ele não remove efeito positivo. Que é uma coisa básica, né? Então vamos usar o grupal aqui. Tá causando 14.000 de dano. O dano não é o que a gente tem que focar no haste, já que ele é um stunner, né? Ele não é o striker. O striker que causa dano. Mas tá lá, ó. O dano dele é interessante, mas a gente tem que matar esse mega provocador. E olha lá, o bastão, ó. Mano, o bom de combar a máscara de Assastu com o bastão de Pampside é que as duas relíquias tiram resistência ao mesmo tempo. Então o inimigo fica basicamente sem resistência se essas relíquias estiverem upadas. Que é muito interessante. Beleza, já matamos aqui. Essa partida vai estar muito fácil, tá bom? É só pra mostrar mesmo o bicho em ação. Vamos usar esse aqui. Agora ele vai usar outro grupal aqui, ó. De possessão. Possui grupal, vamos ver. Beleza? Acertou, ó. Tirou a resistência de todo mundo. Acabou. Os bichos ficam sem resistência. Por isso que é bom combar essas duas relíquias. Ficam muito apelonas nela. Nele. Ou nela. Eu não sei se o monstro é mulher ou homem. Eu só sei que é um monstro. Então não liguem se eu falar que é ela ou é ele. Eu sei que é ele. Mas às vezes eu vou falar que é ela. Porque, sei lá, haste. Haste parece mais nome feminino. Mas, enfim, não interessa. Vocês entenderam, beleza? Bom, pessoal. A gente vai agora treinar em outro cenário. Como assim outro cenário, Luiz? Vocês vão ver. Volto aqui. Ó. Cenário 4. Que é só uma batalha. Que exige 3 míticos no nível... No ranking 3. E agora a gente tem 3 míticos no ranking 3, ó. Esses 3. Opa, tem o Zork aqui, ó. Ah, falando do Doutor Atos, galera. Amanhã chega a análise do Doutor Atos, tá bom? Que é o monstro pago aí. Pago não. Gratuito que tá no passe. O pago é esse aqui. Esse aqui o Lex vai fazer a análise. O Zork. Esse aqui eu vou fazer a análise. Chega amanhã. E o Blas... O Blas não. O Blas já faz tempo que ele tá no jogo. Beleza? Ó. Beleza. Possessão grupal. O de cima ali é imune à possessão, ó. Esse bicho aqui... Ó, tirou a resistência de todo mundo, mano. Os bichos ficam sem resistência. Esse bicho ele é reforçado. Ou seja, os efeitos têm menos precisão contra ele. Mas como o haste começa com precisão no início da partida, ele não vai errar essa possessão. O que é muito bom. Ok? Agora vamos... Sei lá. Aplicar a Eremovedice aqui pra todo mundo mesmo. Essa vitória aqui já tá na certa, mano. Só de tirar a resistência dos inimigos é muita apelação. Agora a gente pode usar outro grupal pra acertar mais efeitos neles. E eles morrerem na tortura. Muito bom, mano. É um monstro com possessão e veneno. Ele pode, combado com outros monstros bons, ser muito útil, com certeza, né? Qualquer mítico pode ser útil, combado com um monstro bom. Até o Xavipti. Inclusive, sobre o Xavipti vai ter uma coisinha aí mais pra frente no canal que vocês vão ver. Mas sobre o Xavipti, vocês vão ver, mano. Vai ser muita loucura. Mas até o Xavipti, combado com um monstro bom, é bom. Porque o Xavipti, ele tem muita tortura. E esse monstro aqui também. Ó, olha lá, ó. A única coisa ruim dele é que ele não remove efeito positivo. Se ele remover esse efeito positivo aqui, removi a Mega Provocação do Santerion e acabou. Vitória. Mas ele não remove. Isso que é o ruim. Então vamos usar esse grupal aqui pra tentar matar o quanto antes esse Mega Provocador. Pra ele não encher o saco. Ó, tira a resistência. Muito bom. Ele, além da possessão, ele tem a segunda coisa também, né? Ele pode aplicar, tirar toda a resistência. Que talvez seja interessante também. Vai que o inimigo é imune à possessão. Aí ele tem a segunda chance de ganhar. Que é aplicando aí a... A possessão, né? Ah, é tirando resistência. Ok? Possessão individual aqui, ó. Duas vezes no Wormlet. Tirou toda a resistência do Wormlet. Então não adiantou nada a possessão. Mas beleza. Usou isso. Usou isso. Ele é um monstro que muito dificilmente vai errar o ataque, mano. O ataque ou o efeito, né? A possessão no caso. Porque ele começa com precisão no início da partida. Ele tem um ataque de possessão duas vezes. O que faz com que ele não erre a possessão, basicamente. Só se ele tiver com segredo total, talvez ele erre. Nunca testei. Essa coisa assim. E ele tem um ataque também que remove os efeitos negativos e aplica a visão real. E a visão real faz com que ele não erre o ataque de maneira nenhuma. Ou se estiver com segredo total, talvez erre. Eu nunca testei. Mas enfim, ó. Errou agora, obviamente. Porque o Wormlet tá imune à possessão aqui, ó. Por isso que errou, tá? E a única coisa, como eu já disse, a falta. A única coisa que faltou nele foi uma remoção de efeito positivo no inimigo. Aí ele seria mais interessante. E quem sabe umas características melhores, né? Também seria muito top. Mas é um monstro que pode ser considerável. Eu só vou terminar essa batalha e dar minha opinião sobre ele. Se compensa, tá... Tá fazendo o evento compensa, tá? O evento compensa. Qualquer evento. Mesmo se o monstro for a coisa mais ruim do mundo. Você tem que fazer o evento pra você não perder o monstro. Porque talvez ele nunca mais venha. E talvez ele venha em um evento de procriação futura. E você não tem ele por bobeira. Então, obviamente, pegar ele no evento, no labirinto, compensa muito. Agora o porém é... Eu pego e ranqueio? Eu upo ele de nível? Ou não? Eu deixo ele parado? É isso que eu vou falar assim que acabar essa partida, ó. Ó, muito fácil. Muito fácil. É... Ó. De boa. Muita tortura. Individual de possessão aqui no Umblent. Ah, não. Eu já usei o individual de possessão no Umblent. Despista. O Umblent recarregou. Beleza. Eu usei isso em você. O Aster. Ah, só tem esse ataque. Beleza. Eu nem vi as rodadas de recarga dos ataques. Talvez sejam muitas rodadas de recarga. Eu já vou dar uma olhada. Então, vocês viram aí o Aster em ação. E agora eu vou dar a minha opinião se compensa ou não. Tá upando ele e uma nota também. A minha análise final sobre ele. Bom, galera. Cá estamos com o Aster, então. Ó, as rodadas de recarga, ó. Três rodadas de recarga pro ataque grupal dele. Três rodadas de recarga pro outro grupal dele. Duas rodadas de recarga pro de possessão. E três rodadas de recarga pro que remove os efeitos negativos. Bom, tem muitas rodadas de recarga. Se o inimigo aplicar recargas ativadas nele, ele tá lascado. Porque ele não tem ataque sem recarga. Na verdade, ele tem. Só que é horrível. Não compensa colocar. Então, talvez a fraqueza dele seja o congelamento, né? Na verdade, qualquer efeito que ele não seja imune é a fraqueza dele. Porque ele não tem reforçado nem resistente. Ou seja, se o inimigo usar um congelamento nele, vai acertar nele. Se o inimigo usar uma possessão nele, vai acertar nele. Já que ele não é reforçado. Não tem nenhuma chance do inimigo errar esses efeitos. Se o inimigo não tiver cego, obviamente, né? Mas as recargas ativadas talvez sejam uma das maiores fraquezas dele. Já que os ataques dele precisam de duas, no mínimo, rodadas pra recarregar. Beleza? Ok. Tá. Agora eu vou dar a minha opinião sobre o Arst. Ele é um monstro interessante. Ele tem possessão grupal, possessão individual. Que é muito interessante. Remove efeito negativo com visão real de si mesmo. E também ele tem veneno e redução de dano grupal. Com dano moderado de natureza. Mas, ó, lembrando. Vou co... Mano. Fixa numa coisa que eu vou falar. É a minha opinião. Eu não acho que o Arst é um bom mítico. Ok. A galera vai falar. Ah, é mítico. Mano, você tem que comparar mítico com mítico. Eu já falei dez vezes no canal. Compare mítico com mítico. Lendário com lendário. Não compare mítico com lendário. Porque não tem comparação. Os míticos upados no nível do lendário é muita apelação. Não compare, ok? Agora, comparando esse Arst com os outros míticos. Ele não tem nada demais, tá bom? De uma nota de 0 a 10, eu daria pra ele 6. No máximo. Ele não tem remoção de efeito positivo. Ele não remove efeito negativo de todo mundo. Só dele. E mesmo assim, com a remoção de efeito negativo, ele não ganha nada que vai proteger ele. Visão real não vai proteger ele. Ele vai ficar exposto na partida de qualquer maneira. Mesmo removendo os efeitos negativos. Agora, se fosse uma remoção de efeito negativo mais evasão, seria mais interessante. Ou uma remoção de efeito negativo mais uma imunidade a controle, seria interessante. Mas não. Ele só remove os efeitos negativos e aplica a visão real. Que é uma coisa que não protege ele em nada. Então, até ele atacar de novo, ele vai estar desprotegido. Se ele não tiver um Mega Provocador ou um Provocador na equipe dele. Então, ele fica desprotegido. Tá, ele tem um grupal de veneno com redução de dano. Mas é um grupal de natureza. Nem é um grupal lendário. Então, se ele enfrentar um monstro de natureza na guerra, ele vai causar um dano muito fraco. Na verdade, todos os ataques dele de dano são de natureza. Então, na guerra, ele não causa crítico nos monstros de natureza. Ou o dano normal. Ele só vai causar fraco. Se ele tivesse um ataque lendário de dano, seria mais interessante. Mas ele não tem. Então, na guerra, só dano fraco. Ele já não tem muita força. Por não ser um striker. Ainda mais causando dano fraco. Ele vai ficar mais fraco ainda. Então, na guerra também não é interessante. Ah! Beleza. Lembrando. Comparando. Mítico com Mítico. Aí, a galera vai ver os ricos upando o haste para o nível 150. Tando lá no top global. Global, né? E vai falar. Ah, o Luiz falou que o haste é bom. Olha os ricos usando o haste aí. Óbvio que eles vão estar usando. Eles vão ter o haste no nível 150. Qualquer Mítico no nível 150 fica, apelão. Fica. Então, mano. Não vem com esse comentário. Eu não aguento mais isso, mano. Não aguento. Comparando o haste com os outros Míticos. Eu não vejo nada demais nele. Na minha opinião, obviamente, compensa pegar ele no labirinto. Como todo outro monstro. Compensa pegar no labirinto. Só que upar, na minha opinião, não. Deixa ele lá fazendo ouro dele. Que ele dá muito ouro. E boas. Não upa ele de nível. Porque não compensa. Ele não é tão bom contra... Comparado a outros Míticos. Como Thayne, Armor Clay, Quachal Croc, Miserous... Ahn... Zueiro. Então, mano. É isso, tá bom? É isso. Tá. Tem muita força. Tem muita vida. Tem muita velocidade. Mas é um Mítico. Isso é o padrão para os Míticos, tá bom? Não é nada demais para um Mítico. Beleza? E o vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais análises como essa, já deixa o like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E amanhã chega a análise do Dr. Watts. Para você que quer pegar, né? Que pegou o Dr. Watts no passe gratuito. E que vai pegar também. E assista o vídeo de ontem. Foi da série Começando no Monster Legends. Muita gente não assistiu. Não sei porquê. Não foi notificado. Não sei porquê. Mas ontem saiu o vídeo novo. Se você não viu. Ganhei uma Relíquia de Diamante lá na conta. E falei sobre um desânimo que eu estou sentindo aí no jogo também. Muito mais no capítulo de ontem. Vai lá assistir. Deixa o like aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Deixem sua opinião também sobre o Ache aí no comentário. Que eu quero ver, tá? Eu quero ver. Lembrando. Opinião. Só respeite. Tá bom? Tamo junto. É nóis. Fui. Tchau. 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 Tchau.